Música Nós voltamos ao vivo a Praça dos Três Poderes em Brasília, onde está o repórter Adilson Mastellari. Ele acompanhou a cerimônia especial de substituição da bandeira nacional. Olá Adilson. Bom dia Lúcia, nós voltamos a falar direto aqui da Praça dos Três Poderes em Brasília e agora vamos conversar com o comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Júlio Soares de Moura Neto para falar sobre esse evento da troca da bandeira. Almirante, desta vez a responsabilidade ficou a cargo da Marinha. A Marinha, todos os anos, ela tem a responsabilidade de iniciar a Semana da Pátria com a troca da bandeira. A troca da bandeira por si só já é um momento de civismo, onde nós preitamos a homenagem ao símbolo maior da pátria que é a nossa bandeira nacional. E ainda mais iniciando a Semana da Pátria, ou seja, é uma oportunidade de nós refletirmos sobre a capacidade do nosso país, os rumos que temos tomado, sempre muito positivos. Eu acho que a Semana da Pátria inicia muito bem e a Marinha está muito orgulhosa de ser ela que faz o cerimonial à bandeira no início dessa semana. E foi a primeira vez que a Presidenta Dilma participou? Bom, isso então foi um motivo mais importante ainda, porque a presença da Presidenta, ela dá um brilho especial à cerimônia. Eu amei a presença do nosso Ministro da Defesa, Embaixador Celso Amorim, dá um brilho todo especial. Estava presente também o Governador do Distrito Federal, a Guinelo. Então, portanto, nós tivemos aqui a presença de muitas autoridades, o que mostra a importância do civismo nesse momento em que nós iniciamos a Semana da Pátria. Muito bom o momento. E é um dos eventos mais importantes da Semana da Pátria? Eu acredito que é o início. O evento mais importante é o desfile de 7 de setembro, que nós todos vamos participar, as Forças Armadas, as Forças Civis também vão participar e nós teremos muito prazer em estar lá. O momento mais importante é exatamente o desfile militar. No Rio de Janeiro e nos outros distritos navais existe um evento também muito importante, que é o desfile naval dos navios nas orlas do Rio de Janeiro e de outras capitais, onde os distritos navais se fazem presente. É um evento também que mexe com orgulho do brasileiro, não é, Almirante? É, eu acho que isso é importante, não é? O brasileiro tem que ter orgulho do seu país e tem todos os motivos para isso, não é? O Brasil ocupa uma posição cada vez mais forte, cada vez mais solidificada no Senado Internacional, com voz ativa em diversos fóruns, então nós só temos motivo de nos orgulhar do nosso país. Comandante, muito obrigado pela sua participação aqui na TVNBR, TV do Governo Federal. É um prazer muito grande ter falado a vocês todos, muito obrigado. Muito obrigado. E lembrando que a cerimônia aqui já está encerrada, a população já está se despedindo e nós voltamos ao estúdio. Lúcia. Obrigada, Dilson. E lembrando que a NBR transmite ao vivo na próxima quarta-feira o desfile cívico-militar de 7 de setembro. Você poderá acompanhar conosco pelos canais NET, Sky, Oi TV e Embratel, também pela internet em nosso site ou pelo endereço da Presidência da República. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.